What's up guys? Hoje eu tô aqui no YouTube, tô entrado na página com todos os vídeos que estão em alta no Brasil no YouTube. Então eu vou assistir os vídeos e eu vou reagir ao que tá em alta no Brasil. Primeiro vídeo que eu vou assistir aqui é esse maior bola de fita isolante do mundo do canal Inaudinho, por que não fazer uma bola de fita? Bom galera, a gente já usou um rolo e meio de fita isolante, pra deixar claro é um rolo e meio, porque quando eu tava na metade eu peguei uma nova e olha como tá ficando a nossa boa. Porque a gente vai começar, olha só, a gente vai começar a enrolar a fita isolante no outro sentido, pra ficar num formato mais redondo, quando eu digo... Ah, ele é um profissional fazendo isso. E acabou de bola de fita isolante. Bom galera, acabou de enrolar mais um rolo e olha como é que tá começando a tomar um formato mais redondo e agora galera, a gente ainda passa mais... A vida de YouTuber é impressionante, né? Ah, eu preciso de um vídeo para hoje, o que eu vou fazer? Ah, já sei! Eu vou fazer uma bola de fita. Olha, é isso, eu vou passar a tarde inteira fazendo isso. Tá bom? Beleza. Olha que eu comecei a gravar esse vídeo meio dia, mas finalmente a gente finalizou... Nossa, ok, desculpa, não foi só a tarde inteira, foi até... foi meio dia até 3 de manhã. Ele tava fazendo isso. Ô, ô, desse tamanho já tá pesado. Bota na bola, vou soltar, vou soltar pra vocês verem como de fato tá pesado, ó. Tá. Não tá pesadinha? Tá boa dura. Tá pesadinha agora. Calma, calma gente, acho que eu sei o que ele tá fazendo aqui. Ele não tá mostrando, colocando tudo isso na bola, né? Acho que isso é um truque, ele tá trapaceando, porque ele não mostra ele colocando as coisas, então provavelmente isso é um futebol, não sei, que ele colocou feita em cima, enrolado, né? E agora, isso, não sei, talvez é um balão que ele fez e tá colocando. Não sei, gente, o que vocês acham? Se eu fosse gravar esse vídeo, isso é o que eu ia fazer. Eu não ia ficar fazendo isso, tipo, por horas e horas e horas, né? Sou eu, não sei. E aí, gente, ok, hoje eu vou fazer uma bola de fita aqui, a maior bola de fita que vocês já viram na vida, tá? Tá vendo aqui, tá assim. Vamos voltar em cinco minutos e vou ver o que eu fiz, tá? Vamos lá. Ok, gente, agora você tá vendo aqui a bola tá ficando muito maior, tá? Então vamos voltar daqui um pouquinho e ver o trabalho, tá? Meu Deus, gente, olha o tamanho dessa bola de fita, né? Vocês já viram algo assim na vida? Meu Deus. Vamos jogar ele e ver o que dá. Tá, vamos ver o que mais tá em alta no YouTube. Ah, eu sempre vejo esse cara aqui, Lucas Neto. Ele sempre tem, tipo, a maior pizza, a maior coxinha, o maior pastel. Sempre é a mesma coisa. Mas isso é algo que eu não conheci, ou eu não sabia. É que dentro dos ovos tem um... você ganha um presente. É um pônei, gente. Olha só. Um pônei. Eu já tenho esse pônei aqui. Droga! Ele já tem. De novo, isso é a vida de YouTuber. Pode ser nos Estados Unidos, pode ser, tipo, os YouTubers que eu sigo aqui nos Estados Unidos e os YouTubers no Brasil. As vidas que eles têm são impressionantes. Tipo, esse cara viva fazendo isso e é impressionante. Isso é o sonho, né? Tá, quem mais tem? Esse tipo de vídeo. Forradeira versus celular. Indestrutível. Indestrutível. Nova palavra para mim. Land Rover. Sim, aquela marca de carro. Essa marca aqui, tá vendo? Tá escrito Land Rover. Não sei se o celular é dessa marca de carro. Eu acho que não. Você não tá acreditando? Tá. Ok. Acho que eu já sei o que ele vai fazer. Ele tem... Ele comprou um celular. Só para destruir o celular. Tem um canal que eu posso pensar agora em inglês. Eles têm drones e eles, tipo, batem os drones ou caem os drones na água. Só para destruir o drone. Tá. Vamos ver ele destruindo o celular. Cadê? Eu não gosto desse tipo de vídeo porque é 7 minutos de vídeo, mas a parte que você quer assistir é 10 segundos. Vamos achar os 10 segundos aqui. aqui. Não. Ainda não. Aqui, ó. É. Olha o teste da furadeira e sobrevive, gente. Isso aqui não é uma furadeira. É uma parafusadeira, né? Mas vamos tentar. Demais. Ó. Meu Deus. Isso é porque ele é indestrutível. Entendeu? Meu iPhone resiste. Não. Aqui não. Isso era para ser um celular indestrutível. Mas não. Não tá funcionando o negócio. Eu acho que é desse. Vocês sabem aqueles vídeos que vocês encontram no YouTube e no fim do vídeo você fica pensando Nossa. O que eu acabei de assistir? Isso é um dos vídeos. Tipo. Ai. Ai ai ai. Ok. Tem mais um aqui. Coloquei ácido na esponja e deu um efeito muito doido. Eu juro que os vídeos que fazem sucesso. Eles fazem sucesso 50% do conteúdo do vídeo e 50% do thumbnail que chama atenção para pessoas. Ai amor. Tá indo para o mercado? Ai. Tô indo sim. Ah. Pode comprar a esponja para mim? Posso. E ácido também? Ácido? Sim. Vou fazer um vídeo. Ok. Né? É muito, muito louco o YouTube. Muito louco. Mas por isso eu amo o YouTube. Porque realmente tem, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para esse tipo de vídeo. É muito, muito bom. Muito bom. Muito bom isso. Esse negócio de YouTube. Pode ganhar dinheiro fazendo vídeo, jogando videogames. Pode fazer, pode ganhar dinheiro colocando ácido na esponja. Eu realmente fico impressionado com os vídeos que as pessoas pensam em fazer. Amarelo? É. Foi mais ou menos o que eu tava pensando pelo título. Né? Ok. Vamos achar mais um vídeo aqui. Tipos de bebês. Sete. Já fez... Seis... Desses vídeos. Já fez... Tem aquele tipo de bebês que adoram todos os... O que eu estou vendo? Eu amo isso. Tira o dedo agora, ó. Ela vai te picar. O que é isso? Dá o pé? Essa é a número 32. De todos os vídeos no Brasil. Essa é a número 32. Tremendo. Eu vou falar sério com vocês. Às vezes é difícil ver os vídeos no Trending porque você vai ver vídeos assim. E eu sei que tem audiência para todos os tipos de vídeos E eu sei que tem pessoas que vão achar meus vídeos sem graça E eles vão perguntar como meus vídeos fazem sucesso Mas, ai gente, sério Eles têm 2 milhões de inscritos Mais do que 2 milhões Vamos parar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham uma boa semana E tchau, tchau Ah, e vamos fazer esse vídeo em alta, né?